Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim Que nada nesse mundo levará você de mim Eu sei, você sabe, que a distância não existe Que todo grande amor só é bem grande se for triste Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer Que todos os caminhos me caminam para você Așa cum e oceanul sem luna não poderá Como música é muda quando a gente cantar Como nori fără ploaia par să fie cam absurda Poetul fără suflet recită pentru surda Como viața este fada de lipsește dragostea Nimic sunt fără tine, nu există în lipsa ta Estim amândoi prea bine Că viața și-a vrut Nimeni să nu despartă Iubirea ce a început Estim amândoi prea bine Distanța nu-i nimic Iubirea ce a început De tristă nu-i un pic Te rog, iubirea mea De dor să nu-ți fie teamă Știi că inima mea Por un derfi de que amă Assim como oceano Só é belo com o luar Assim como a canção Só tem razão se se cantar Assim como uma nuvem Só acontece se chover Assim como poeta Só é grande se sofrer Assim como viver sem ter amor Não é viver Não há você sem mim Eu não existo sem você